O presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, inicia hoje sua visita oficial ao Brasil. Entre os dois dias de visita, os presidentes Temer e Rajoy, autoridades e empresários do Brasil e da Espanha, vão tratar de temas de interesse direto para os dois países, como comércio, investimentos, cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Você acompanha aqui pela TVNBR imagens ao vivo da chegada do presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, ao Palácio do Planalto. Ele, neste momento, passa em revista as tropas da guarda presidencial. Daqui a pouquinho ele sobe a rampa presidencial, onde será recebido ao alto da rampa pelo presidente Michel Temer. Lembrando que o Brasil mantém laços históricos e comércio crescente com a Espanha. Só no ano passado, as relações comerciais entre os dois países ultrapassaram 5 bilhões de dólares. O Brasil, este momento, há muito tempo! Então, é esse dianí da direção! O Brasil, este momento, você fez em um caixão, o que é isso, a gente do mais da comida também. O Brasil tem o que te diz. O Brasil é um grande pelo prêmio. O Brasil é um prazo de amigas. O Brasil, o Brasil tem um prazo de amigas. Amém. 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 Você acompanhou aí a execução dos hinos dos dois países e também hasteamento das bandeiras nacionais. Os chefes de Estado e de Governo de Brasil e Espanha agora pousam para as fotos oficiais. Depois dos cumprimentos às delegações brasileiras e estrangeiras, as autoridades seguirão para a sala de audiência onde acontece a reunião ampliada. Olha, vale lembrar que depois de nove anos o presidente do governo espanhol faz essa visita oficial ao Brasil. A Espanha é o nosso segundo maior investidor com 64 bilhões de dólares. E o Brasil pretende incrementar esse fluxo de investimentos, inclusive com a participação de pequenas e médias empresas. O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, durante dois dias de visita oficial aqui ao Brasil, junto com autoridades e empresários dos dois países, vão tratar de temas de interesse direto para os dois países. Como comércio, investimentos, cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Assuntos como negociações do acordo Mercosul-União Europeia também estarão na pauta. Devem ser assinados quatro atos. Uma série de acordos comerciais, um termo de cooperação técnica, outro de infraestrutura e transportes, além de um outro que trata da facilitação da comunicação para os presidiários espanhóis que estão detidos no Brasil e para os brasileiros que estão presos na Espanha. Neste momento, os presidentes e suas delegações sobem e seguem para a sala de audiência, onde terão essa reunião, inclusive com empresários. Como você acompanhou, os presidentes agora seguiram para a sala de reuniões, onde participarão de reuniões bilaterais. Nós estamos aqui acompanhando toda essa movimentação, toda essa visita do presidente do governo espanhol aqui ao Brasil. Você acompanha todas as notícias em nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.